Galera, quem chegou aí hoje, quem tá aqui pelo FIFA e tá, deixa eu te explicar, tá? Aqui tem um comando chamado exclamação react, onde as pessoas podem pedir pra que eu veja vídeos no meio da live. Obviamente existem algumas regrinhas pra impedir com que a live seja só de react, porque eu gosto de estar aqui pra jogar, tá bom? E é o seguinte, durante as lives de FIFA esse comando é liberado uma vez a cada duas partidas E quem organiza a fila de pessoas que pode pedir em cada live são os meus próprios mods, então qualquer tipo de dúvida vocês podem consultar ele, tá? E o que que acontece aqui? O Gui me pediu pra ouvir essa música, isso aqui é um grupo de K-pop chamado EXO Só vou escutar ela, dar minha opinião sobre a música e se por acaso você não é fã de K-pop e não tá afim de ouvir coisa diferente Aproveita esse intervalo, vai fazer alguma outra coisa que te interesse E já que a música tem 4 minutos, daqui a 6, 7 eu já tô de volta pro FIFA e já vou emendar direto mais uma partida da Nome Kindleague, tá? Let's go, vamos ouvir aqui agora Lucky One E em um... E aí, Fábio, tudo bom, cara? Vamos lá, galera, 1, 2, 3 Espero que você tenha escutado a minha explicação, Fábio E aí, Fábio Cara, eu não tava esperando essa quebrada Me pegou muito de surpresa E aí, Meca, tudo bom? Eu tô sentindo uma vibe de Daft Punk pesada nessa música Isso aí deve ser o efeito K-pop, Neja É porque eu começo a ver algum clipe de K-pop no meio do live de FIFA e o chat morre Normal, já tô até acostumando Na moral, na moral, essa transição aqui é uma delícia de ouvir, cara E aí, Fábio, tudo bom? Esse melisma do Shen, cara Esse melisma do Shen E aí, Fábio, tudo bom? E aí, Fábio, tudo bom? E aí, Fábio, tudo bom? Obrigado por assistir Vai para a playlist, com certeza. O último caramba a música, mano. Eu gostei muito dessa vibe. Essa música tem a vibe clássica do Exo, que é com influências de R&B americano, funk americano. E essa música em específico me lembrou muito o estilo das músicas do próprio Daft Punk, cara. E é muito legal. Esse instrumental é uma delícia de ouvir. E todos os meninos estão muito bem na voz. Só que, tipo, pra mim, o instrumental, a música em si, ela foi superior às vozes, tá? Tipo, o único momento que eu fiquei, tipo, chocado com a voz de alguém Foram os melismas do Chen ali, que foi o que realmente eu acabei notando. Só que, no geral, essa música é realmente boa. Eu curti ela. Vai sim pra minha playlist de K-pop. E, brother, só um comentário antes de eu encerrar esse vídeo. O Chen Yeo de cabelo vermelho ficou muito estranho. E, brother, só um comentário antes de eu encerrar isso.